Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Chegaram as notas de atualização do update aí do Homem-Formiga e o filme Quantum Mania. Vamos ver o que o dinossauro aí tem preparado pra nós. Vou falar o que tem de bom, o que tem de mais ou menos, o que tem de ruim na atualização. Vou falar o horário que vai começar a manutenção aí. Vou dar minha opinião geral nesse update. Por isso eu vou pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, hoje às 8 horas da noite o jogo vai entrar em sala de manutenção e só vai abrir aí às 4 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, da quarta-feira aí. Então só a partir desse horário vai ser possível atualizar o game e jogar com todos os itens novos aí e personagens desta atualização, tá? O que eu vou recomendar vocês fazer é salvar pelo menos uma entrada aí do Chefe Lenda pra tentar liberar o segundo potencial do Homem-Formiga, né, depois de atualizar o game. E também guardem as entradas aí da Batalha Lendária porque vai ter Batalha Lendária nova, tá? Bem, vamos começar aqui falando da mais nova personagem, a Cassie Lang, né, nos quadrinhos conhecido como Estatura. Ela aí que é a filha do Scott Lang, o nosso Homem-Formiga do MCU. Só que aqui no game, mano, ai meu Deus, ó, o Marvel Future Fight tem que parar de lançar a personagem só com T2, mano, porque é o máximo de avanço dela. Não dá pra colocar ela T3, ela também não vai ter aí a habilidade de esperta, né? Então, meio que desincentiva a pessoa a buildar o personagem, né, mano? A gente aguarda aí pra ver um personagem novo e quando vem, vem Premium, tá? Esse daqui é um personagem Premium, ou seja, aí, só vai ser possível liberar ele através da inscrição de biometria, né, ou jogando aí a Batalha Lendária vai conseguir pegar ela aí uma estrela, né? Aí se você quiser, dá pra gastar aí 2.500 cristais pra você colocar ela 6 estrelas, né? Mas depois tem que usar aí o Mega T2 pra deixar ela T2, né? Ou você vai pegar a inscrição de biometria, upar os equipamentos pro nível 20 dela e depois usar um bilhete T2 comum aí pra conseguir deixar ela no nível máximo, né? Que é o máximo de potencial dela aí. Olha, quando o personagem só tem a possibilidade de colocar T2, meio que desincentiva o pessoal de pegar o personagem, mano, né? Porque ele acaba sendo cortado aí de vários conteúdos do game, né, mano? Como, por exemplo, o Chefe Venda, né? Porque o Chefe Venda só pode jogar com personagens com o seu nível aí ou Transcendido ou T3, né? Então, vai jogar com ela aonde? Na Bax? Né? Bem, ó, a não ser que ela seja bem God na Batalha de Aliança Extrema, né? Ou na Batalha de Aliança Lenda aí. Eu não sei se vai valer muito a pena aí pegar essa personagem nova não, mano. Porque, aparentemente, aqui tá nem a passiva dela em equipe, né? Como a gente suspeitava, ela vai vir como suporte mesmo, tá? Nem a passiva dela aqui em equipe que se aplica a personagens velocidades é assim tão apetitosa não, né? Vai ignorar a esquiva do alvo e aumentar o dano causado a herói ou a vilão aí em 15%. É muito pouco, mano. Muito, muito pouco aí. Muito baixo, né? A não ser que ela seja aí, tipo, igual o nosso Coringão aí, né? O Duende Verde, né? Que, tipo assim, no T2 já é God, né? Bem, tem a chance de ser isso, né? Vamos esperar. Porque aqui é só número, né? É só número. O que importa mesmo é como vai ser a animação, quantos hits vai causar, né? Porque se a gente olhar aqui por um outro lado, ela vai ter aí praticamente todos os cancelamentos da Feren na Batalha de Aliança extrema, ó. Ela vai ter Silêncio, Paralisia na 2. E uma habilidade só, ela vai ter dois cancelamentos. Vamos ver aqui, ó. Vai ter aqui mais Paralisia na 3. Vai recuperar a vida aqui. Vai ter uma acumulação, né? Deixa eu ver aqui, ó. Na 5 vai ter queimadura também, Paralisia novamente. Então, cancelar aí os Fugidos da Fera, pelo menos pra ela, não vai ser o problema. Eu não sei se é isso que o Minko Dinossauro vai tomar com essa personagem aí, né? Mas eu vou testar ela. Vamos ver se ela vai valer a pena realmente buildar essa personagem até a categoria 2, tá bom? Porque ela tem umas habilidades aqui bem interessantes, né? A acumulação e tal. Vai ter um aumento de ataque aí de 100% por um ataque, né? Tipo um mini proc, né? Vai ter aqui também mais invencibilidade, mais aumento de ataque aqui. Ó. Tem esse lado aí, né? Tipo assim, as habilidades dela indicam que ela tem a chance, né? De ser boa na Bax. Mas vamos ver, né? Uma área aí do game tão competitiva, né? Que é a Batalha de Aliança Extrema e a Lenda, né? O personagem, valer a pena pegar, ele tem que, tipo assim, ser muito fora da curva, né? Bem, vamos falar aqui agora dos uniformes, né? Os uniformes aqui vão entrar com desconto de 40%, ou seja, vai dar pra pegar aqui esse traje por 1.050 cristais, tá? Isso com desconto de 40, tá? Só que vai ter um detalhe, tá? Em relação ao preço do uniforme aqui, principalmente do uniforme do Homem-Formiga. Vou tentar explicar mais pra frente que talvez esse preço aqui possa sair até mais barato, tá bom? Nosso amigão-formigão vai continuar a velocidade, herói, né? Vamos falar aqui dos buffs dele, ó. Efeito de uniforme, vai aumentar aqui o hit combat em 15%, unidade de quebra de guarda e redução de dano recebido aí em 20%, né? Características bem legais no PvP, né? Então, se a gente ler aqui as outras habilidades, vai ver sim que ele tem características de personagem de PvP. Tirando um detalhe importante aí, deixa eu falar aqui que eu vou mencionar no final aí. Ele vai ter aqui na T3 dele, ó, invencibilidade 10 segundos, aumento de ataque 60%. Ele vai penetrar tudo aí, super armadura, barreira, escudo, imunidade, invencibilidade. Vai ignorar a esquiva do alvo também, né? Vai reduzir aí a velocidade do inimigo em 30%. A T3 dele aqui tá parecendo bem legal, mano, tá? E também aqui a passiva dele, ó, vai aumentar em 40% do ataque, tá? E aquela passiva lá bem única dele, né? Que vai aumentar a esquiva garantida dele em 87%. E não é esquiva normal não, tá? Esquiva que a gente aumenta aí pro CTP da Fúria. Aqui é esquiva garantida, mano. Pela maneira como o game funciona, né? Existem vários níveis de esquiva, né? Tem esquiva normal, tem esquiva garantida, tem a esquiva verdadeira, né? Então, no nível da esquiva garantida aí vai ter 87%, mano. Olha, quando o personagem já tem aí 20, 30% de esquiva garantida, já é considerado bastante já suficiente pra esquivar de vários ataques e sobreviver, né? Agora o 87% ele vai ficar quase aí que inalcançável na BT, né? Só que um monte de personagem agora tem ignorar esquiva aí, né? Nativamente no kit, então eu não sei o quão efetivo isso daqui se torna na batalha temporal. Mas tomara que esse efeito aqui seja bem interessante aí, né, mano? Principalmente contra as Jean Grey's da vida aí que nasce já apertando a habilidade 2, né? O Miranha que já nasce apertando a habilidade 4, o Hulk também, né? Quanto mais tempo a gente sobreviver, melhor. Essa passiva vai durar 20 segundos e 30 segundos de tempo de recarga, ou seja, somente aí por 10 segundos essa passiva não vai ficar ativa, né? Vamos ver como vai interagir, né, essa mecânica junto com as outras habilidades dele e também os ataques do oponente. Vai ter fratura aqui, né? Vai ter, deixa eu ver aqui, é... Incapacitação na 2. A 3 aqui vai ter uma acumulação de dano causado. Deixa eu ver. Ele vai reduzir o dano do oponente. O oponente vai encolher em até 50%, é bastante, tá? Uma acumulação boa aqui de dano também. Ele vai ter silêncio aqui, invencibilidade, mais um aumento de ataque aqui na 4. E na 5 paralisia aí, né? E vai ter meio que um mini proc aí de 100% também na 5, né? Ó, personagens masculinos e velocidade não tem assim tanto, tanto, tanto espaço na batalha de aliança extrema nem na lenda não, né? Então, quando vem esse tipo de personagem, como por exemplo o Miranha, a gente espera que ele vá bem aí, mas ou contra a chefe lenda ou contra outros jogadores, né? Então, se você tá procurando alguém aí pra Bax ou pra Bau, né? Esse daqui não é o cara pra vocês buildar não, tá? Mas não quer dizer que não vale a pena pegar esse traje, tá? Eu vou testar, vou colocar na tela aí depois, no canal aí, os resultados aí dos testes. Se é bom no PVP, se não é, tá? Se vale a pena buildar ele. Então, fica de olho no canal aí, deixa o like, se inscreve aí, vai me ajudar bastante, tá? O detalhe que eu queria falar aqui do Homem Formiga é que, assim, ele tem aí boas características de PVP, né? Ignorar esquiva do alvo, ele vai ter também esquiva garantida, né? Só que uma coisa que ele não tem aqui e me preocupa um pouco é ignorar iframe do oponente, né? Ou contra-ataque. Eu não vi isso aqui, mano. Contra-ataque aí que é interessante ignorar esquiva aí porque o personagem fica lá com aquele xizinho vermelho lá que não dá pra atacar. Se o seu personagem não tiver ignorar iframe, você fica parado olhando ele, né? Enquanto isso, o oponente vai ignorar iframe e vai te atacar, né? Mas esse daqui é um efeito que, às vezes, não tá aqui descrito nas habilidades. Pode ser um efeito aí meio que escondido que só fica aparente aí quando a gente vai usar, né? Então, ainda tem chance do nosso amigão Homem Formiga aí ter essa habilidade, tá? Então, não se preocupem. Vamos testar quando chegar a atualização, tá? Agora aqui falando da Vespa... Não se preocupem aqui porque eles não falam da passiva T2 dela, né? Que é a passiva que remove penalidade, né? É tipo como se fosse uma passiva da... Uma liderança da Jean Grey, uma liderança do Sentry aí Já é incluso na passiva do personagem que se aplica a todos os personagens que estiverem no time, né? Então, se não tá aqui, quer dizer que ela não foi alterada. Então, fica tranquilo, tá? E pelo que tudo indica aqui, ela vai ser uma boa liderança pro PVP, tá? Ela já era, já é uma boa liderança pro PVP, né? Mas ela vai continuar porque, ó... Ela vai aplicar a todos os personagens, ó... No efeito de uniforme aqui O aumento de HP em 20%, tá? O seu traje aqui vai ficar disponível por 1050 Quando lançar a atualização, né? Com desconto de 40%, Mas o dela não vai entrar com desconto maior aí De uma novidade que vai entrar no game, tá? Já já eu explico mais detalhes sobre isso Deixa eu chegar lá, tá? A liderança dela vai aumentar ataque, defesa e velocidade bastante, tá? Cantia aí, bem legal Então, ela vai ser uma boa liderança Para o seu personagem no PVP Praticamente pra qualquer personagem aí Bem legal mesmo Que eles estão Enforçando aí, né? Não sei nem se são a palavra Mas eles estão aí qualificando ela mais Como uma personagem bem suporte, tá? Vamos ver aqui as outras habilidades dela Ela também aqui não vai ter Ignorar a iframe do oponente, né? Se a gente ler as habilidades aqui Mas não indica que ela não tem esse efeito aí escondido, tá? Porque é ruim na personagem Que só fica parado assim Não faz nada, né, mano? Vamos ver aqui as outras habilidades Na 5 ela vai recuperar 25% da vida É bastante, tá? Vai aumentar o ataque aí por um... 80% o ataque por um golpe, né? É como se fosse um outro mini proc Vai ter uma acumulação aqui na 4 Vai ter paralisia também aqui na 3 Deixa eu ver aqui Vai ter choque, paralisia Imunidade a dano também na 2, né? Os tempos de recarga aqui Também são bem curtos, tá? Usados as habilidades da Vespa Né? Quero ver como que vai interagir Eu não cheguei a falar os tempos de recarga Da habilidade aqui do Homem-Formiga, né? Ó, a 1 aqui vai ser bem curtinha A 2 também A 3 não vai ser tanto assim, né? A 4 É, as outras habilidades Não vão ter tempo de recarga assim Tão, 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 tão curto não, né? Chegando aqui até 8 segundos Com a habilidade 5 E a habilidade 4 E a habilidade 3 Ó, as 3 habilidades Com o mesmo tempo de recarga, né? É No PVP não indica muita coisa não, né? É mais no PVE mesmo, né? Mas Vamos que vamos Nossa amigona Vespinha Parece que tá bem legal, tá? Pelo que dá pra ver aqui nos textos aqui, né? Parece que ela tá bem legal, ó Ela vai reduzir a defesa do oponente aqui com a 1 também, né? Então Bem legalzinho A super armadura aqui na 2 também, né? É Igual eu falei anteriormente aqui É tudo número, né? A gente só vai saber mesmo quando for jogar, tá? E agora o nosso amigão aqui O Mogode, né? Olha Surpreendeu aqui o dinossauro Eu achei que ele iria colocar O Modok aqui como um personagem suporte, né? Mas não é o caso O Modok aqui ele tá como 100% causador de dano aí E liderança própria aí, né? É, ele vai Entrar como super vilão Energia Né? É O traje vai ficar por 1.50 Só que esse traje aqui não vai entrar no outro desconto que eu vou falar mais pra frente Mas não importa É assim mesmo que vem os trajes, né? É sempre com esse valor É O desconto é 40%, né? Olha como efeito de uniforme Ele vai aumentar aqui o Hit Combat em 10% E reduzir o dano recebido em 15%, tá? A liderança dele vai subir aqui pra 45% E ele vai ter a passiva aqui Vai ficar imune a tudo praticamente Imune aqui Aprender A encantar E a controle mental aqui Não se enganem Ele pode ter esse cabeção aqui Um cérebro desse tamanho Mas controlar a mente dele Não é fácil Vai ignorar a esquiva do algo também Vai aumentar a habilidade aí O dano de habilidade O dano bônus aqui também Em boas quantidades de 1% aqui Bem legal É Ele também aqui, ó É Pra quem Não pegou o Magnetovski, né? Ele aí que é vilão energia Vai ter a chance aqui De pegar o Modok E ter aí Um bom personagem Na batalha de aliança extrema aí Para esse dia Tão difícil de pontuar, né? Porque ele vai ter aqui Praticamente tudo, ó Silêncio Queimadura Quer ver aqui, ó E paralisia, ó Ele vai ter tudo Aí o kit completo Pra vocês pontuar O máximo possível na Bax Pra quem não tem o traje do Magneto É E gosta de batalha de aliança extrema, né? Vai ser meio que obrigatório Pegar esse traje Vamos falar aqui Das habilidades dele, né? Ele tem de interessante aqui É Começa a aparecer coisa legal Aqui na habilidade 4 Vai ter uma acumulação de dano Né? Na 5 Aqui também Ele vai ter invencibilidade Mais um aumento aqui De ataque Controle mental Também é legal Pra deixar a fera paralisada Né? E os minions também Bem bacana, mano Ó É Eu gostei aqui Da animação Pra ter 3 dele, mano Eu achei bacana Eu achei um pouco único Aí, né? Ele fica meio que No alto aí, ó Vamos lá ver De novo, ó Quer ver, ó? Ele fica atirando Sei lá o que ali Eu achei legal, mano Que bacana Eu achei bem Cara de Mordok mesmo, né? Mogod aí Extremamente Esperado aí Para ganhar atualização É uma pena Que talvez Ele deixe de ser meme, né? Porque O pessoal falava assim Nossa, o melhor personagem Do jogo é o Mordok O Mordok é o melhor, né? Agora ele tem chance De ser, tá? Vocês Se preparem, tá? A habilidade T3 Dele também aqui Tem um textão Gigantesco aqui Um monte de efeito Um monte de coisa Pra resumir Parece ser uma boa habilidade T3, tá? E o nosso amigão Mordok aqui Ele não vai ser PVP não, tá? Ele tem cara de PVE Enquanto a nossa Amigão na Vespinha Aqui tem cara de PVP, né? E o Homem-Formiga também Tá? Só pra complementar Informações aí, né? Agora Que vem um detalhe aí Que eu vou ser sincero Que, tipo assim Eu esperava um pouquinho mais É em relação A T4 Do Homem-Formiga Eu esperava aí Algo mais criativo, né? Parece que tá faltando Um pouco de criatividade Aí pro dinossauro amarelo Porque a T4 dele É basicamente Um aumento de ataque E um aumento de tamanho, né? Está com aumento de tamanho aí Pelo menos visualmente É interessante Pra quem aí Já jogou Com o Golias, né? Que é o nosso Homem-Formiga original, tá? Pra quem não sabe Esse daqui é o Homem-Formiga original Pra quem já jogou aí Com o Golias Percebe que durante As habilidades aí Ele aumenta de tamanho Olha aqui O Hulk também aumenta De vez em quando, tá? Ó, eu vou atacar O tamanho vai subir Quer ver? Vai aumentar, ó Não esse daqui Mas o outro Viu que ele tá um pouquinho maior? Ó, em relação Às outras pessoas, né? E aí, mano? Beleza? Você tá bem? Tranquilo? Então O tamanho Do Homem-Formiga Também Vai aumentar aí E o que que isso faz? No game Não tem um item Específico Que explica O que que esse daí faz Mas basicamente Aumenta aí o ataque E defesa Do seu personagem Tá? Então Além desse buff Aqui Basicamente Além desse buff Aqui de 70% Basicamente Ele vai ter Um outro buff De ataque Aí Aplicado Ao seu personagem O quanto vai interferir No dano total Dele Não tem como saber Mas eu esperava Algo mais único Algo Referente A esquiva Eu imaginava Uma esquiva perfeita Meio que parecido Com o da viúva Ou alguma outra coisa Eu não sei, mano Qualquer outra coisa Mas Dinossauro Tá meio Sem criatividade Ultimamente Nas habilidades T4 A vespa E o homem gigante Que é no caso O Golias Que eu acabei de mostrar Vão ganhar A habilidade desperta Eu queria que a Cassie Lang Tivesse inclusa Aqui nesse meio Mas ela não vai estar Habilidade desperta Aí Meio Control C Control V Né? Nada assim Tão 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 Legal Né? Um fica esmagando Um inseto E a outra Se torna um inseto Fica atacando um raio E um monte de textão Aqui, né? Das habilidades Né? Como sempre O que vai É Importar Aqui É o dano Que isso vai causar Não importa Muito a animação Né? Causando bastante dano É o que é O legal Beleza, gente? Vamos falar aqui agora Da batalha lendária Como a gente imaginava Essa atualização De filme Vai vir Com uma batalha lendária Pra gente jogar E Ter a experiência Do filme Aqui No nosso joguinho É um dos motivos Que o Mario Future Fight É tão diferente Dos outros games Né? A gente praticamente Pode jogar o filme Aqui no nosso Game É Mas não se preocupem Quando lançai a atualização Pode jogar Sem problema Tá? É Não tem spoiler Tá bom? Porque nem a equipe Aqui do Future Fight Tem acesso aí Ao final do filme Então dá pra jogar Aqui sem spoiler Sem problema Vai ter a melhor Experiência Vai ter a mesma Experiência aí Né? Ou até melhor Ao assistir o filme E a Gwen aparecendo aí Lembrando vocês De se inscrever E deixar like No vídeo aí Tá bom, gente? É Uma coisa aí Que eu não gostei muito Dessa batalha lendária É que os itens dela Não tão assim Tão bons, né mano? O que não incentiva O povo a pegar É tudo mais do mesmo, né? E sem contar que Vai ter como recompensa Principal aqui Um CTP da percepção Né? Não que o CTP da percepção Seja necessariamente ruim Né? Para personagens de suportes É o melhor CTP que existe Mas Podia ser um seletor aqui, né? Né, dinossauro? Podia ser um seletor, né? Porque esse CTP aqui A gente já tinha Como opção Na batalha lendária Da viúva, mano Da viúva negra aí No filme dela E solo dela Já podia pegar esse CTP Né? E os outros itens aqui Também não estão tão legais Vai custar 2.500 Vai voltar 500 cristais aqui Para completar todas as missões, né? Com T3 estágios E também vai ser possível Liberar A Cassie aí Uma estrela de graça E se quiser gastar Também 2.500 cristais Para deixar lá 6 estrelas Só que eu não recomendo Fazer isso, tá? Recomendo utilizar Bilhete 6 estrelas aí Que a gente adquire Um núcleo cósmico Ou outras Formas aí De eventos aí Que o dinossauro Sempre está lançando Bilhetes de avanço Tá? Meio decepcionante Aí, né? O legal Que a gente vai poder ver Como que vai ser o Gore Como que vai ser o Kang Dentro do game Aí, né? E é assim que eu acho Que vai acontecer, tá, gente? Vai vir a batalha lendária Agora Vamos ver como que vai ser As habilidades ali Do Kang Depois Pode vir aí Um chefe gigante Ou um chefe lenda Aí do Kang A gente fala Chefe gigante Porque aqui na imagem principal Ele está bem grandão Né? Mas pode vir um chefe lenda Também Não importa Com certeza Aí vai vir Ele jogável Em outros modos Também Né? Pra só depois Vim ele aí É Jogável Pra gente utilizar Não jogável Contra, tá? Igual aconteceu com o Gore Veio numa atualização Na outra Veio aí O chefe dele E na outra Da outra Veio aí A possibilidade De a gente jogar com ele Então É assim que eu acho Que vai acontecer Com certeza A gente vai ter O Gore Nossa, falei de novo O Gore Estou com o Gore Na cabeça Estou com o Calvo Na cabeça, né? A gente vai ter A possibilidade De jogar o Kang Mais pra frente, tá? Não se preocupem Calma, calma, calma Não priemos cânico, tá? Ó Uma coisa que é legal Que é o que eu quero falar Aqui dos trajes É o seguinte É Aquele Aquela missão guiada, né? Eu acho que esse é o nome Aqui em português Objetivo guiado É Aparentemente, tá? É o que os textos Indicam aqui Mas a gente vai descobrir Mesmo no game, tá? É O objetivo guiado Que a gente pega o personagem Vai fazendo as missões Dele aí, né? E no final Dá pra colocar Ele T3 Vai ser possível Aí fazer Novamente Ou seja Duas vezes O objetivo guiado Ou seja Por exemplo Você fez um objetivo E escolheu Vai o Thor Aí a missão De colocar um outro personagem No objetivo guiado Vai aparecer de novo Vai aparecer de novo Então vai ser Possível duas vezes E aqueles que Já É o que o texto indica Não é 100% confirmado É o que eu entendi aqui É E aqueles que já escolheu O personagem Já completou a missão Aqui do objetivo guiado Né? Vai resetar a missão Né? Então Até quem já completou Vai poder É Pegar outro personagem Nesse objetivo guiado E aqueles que já Estão fazendo Também Já Tipo Tá no meio Da missão Agora Quando você Acabar a missão Vai aparecer novamente A missão aí Eu achei bacana Porque É Esses Esses objetivos guiados Aqui Eles também colocam Trajes aí Com desconto E é aqui que entra O detalhe do traje Que eu falei Né? Porque É Quando vinha Esses objetivos guiados Aí Para os jogadores Iniciantes Eles ficavam Meio confusos Porque por exemplo É Quando Você completava Aqui o objetivo guiado Ficava Disponível Um traje Para comprar aí Com 50% De desconto Que o desconto Fica aí Valendo 875 cristais Mas Nem sempre O traje Era o melhor Possível Né mano O traje Não era bom Né? E agora O dinossauro Vai mudar Para o traje Que ficar disponível Sempre ser O último traje Né? Ou seja Se você começar Aqui o objetivo guiado Do Homem-Formiga Não vai ficar O traje Antigo dele Aí Com desconto Vai ficar O traje Mais recente Dele Né? Se você começar O jogo Agora Pegar O Homem-Formiga Como objetivo guiado Como objetivo guiado O traje Dele Novo Vai ficar Com desconto De 875 cristais Entendeu? Então Dá para ter Um descontinho Bem legal Aí Tá? E esse Desconto Aqui vai ficar Disponível Praticamente Aí Para sempre Aí Se você escolher Ele Como Personagem No objetivo guiado Tá? Você não é obrigado A pegar Homem-Formiga Pode pegar Por exemplo Aqui vai o Thor Pegar o traje Dele com desconto Né? Pegar o Hulk Pegar o traje Dele com desconto Vai pegar O traje Lá da essência Do medo Do marretão O desconto Então Bem bacana Uma mudança Bem legal Para os 2 plays Tá? Aí vai vir Uns artefatos Aqui Nada demais Aumento de ataque Aqui na Castling Homem-Formiga Redução de dano Recebido De chefe Ainda Não é nem De outros oponentes Né? E o nosso amigo É um mogode Aqui Que não colocaram A cabeça Dele Colocaram Ele inteiro No artefato Dinossauro Que isso Mano É ele inteiro Não é a cabeça Né? Ó Todos os outros São tipo a cabeça Né? Ele é Ele inteiro Ali, né? Muito de dano Contra alien Criatura Aqui No artefato Do mogode Né? É Vai vir o passe Também Mais do mesmo Né? Nada demais Aí Falta de criatividade Dinossauro Né? Os ícones Aqui Bem legais Aqui O do mogode Vai ficar disponível Na batalha lendária Paga Lá, né? Vai ter aqui É... Como que se diz? Um bônus Aí não é um bônus É coleção De uniforme Né? Se você pegar os três trajes Aqui Você vai estar praticamente Completando A coleção Aí dos trajes Né? Conseguindo uma recompensinha Aqui Não é nada demais Né? É... Uma coisa que é legal Que vai entrar no jogo Agora É uma coisa Que eu tinha falado Já há muito tempo Atrás Eu não tinha nem canal Aqui no YouTube Que é A introdução De bilhetes De uniforme Mas não bilhetes De avanço Bilhetes De aquisição Né? Ou seja Você vai pegar um bilhete Aí Esse bilhete Aí Você vai poder trocar Ele em algum traje Né? Ao invés de Gastar cristal E ir pegando Né? Aí como que a gente vai adquirir Esses bilhetes Né? O dinossauro falou aqui Que vai ser possível Pegar bilhetes Aí através De eventos No game Né? Por exemplo Pode vir um evento Aí De fabricação Eu não sei Tá gente? Tá? Eu não sei como vai ser Realmente introduzido Mas por exemplo Tá? Pode vir um evento De fabricação Onde a gente pode Fabricar aí Um desses bilhetes E aí o bilhete A gente vai em troca Por um traje Né? E os trajes Disponíveis aí Desse bilhete Aparentemente Vão ser os trajes Mais simples Né? Os trajes aí Dos uniformes Que custam R$1.750 Né? Ou seja Se todo Se todo Se o traje Dá pra pegar Com desconto aí Por R$1.050 Né? Quando tem um desconto Geral Ou se o traje Fica aí Por R$8.75 Aí né? Quando vem A Black Friday E o aniversário Vai ser possível Trocar esse bilhete Pelo traje Tá? Então Nada de usar Esse bilhete No traje Da Jim Né? Outros nativão Ou Trajes aí Seazonais Né? Isso na hora Que não dá pra usar Em traje Seazonal Né? Uma pena Seria legal Pegar esse bilhete E gastar Aqui no traje Do Magneto Agora né? Mas não vai ser Possível isso Mas dependendo Da maneira Como vai ser Possível adquirir Esses bilhetes Aí né? De uniforme Talvez Seja assim Uma mudança Bem vinda No game Né? Uma adição Não mudança Né? Uma adição Aí né? Também Esse bilhete Aqui vai vir Em pacotes No game Tá? Por exemplo Você comprando Algum pacote T3 aí né? De itens Pode vir um bilhete De traje Aí né? Pra incentivar As baleias A gastar Mais e mais Né? É Mudanças Aqui na utilização Do Do chip De experiência Né? Melhoria na qualidade De vida Aqui na fenda Dimensional Mais nada demais É Uma alteração Aqui bacana Que não vai mostrar Mais os efeitos De partículas Da habilidade T3 Da Jim Gray Nem a habilidade 5 do Neymor Né? Que buga muito Aí É O chefe Gigante Então eles vão Tá meio que Melhorando aí A qualidade Gráfica Né? E a experiência De jogador Do chefe Gigante Aí Né? Também vão melhorar Aí o matchmaking Né? Para jogadores Novatos Não pegarem E enfrentarem Aí jogadores Mais veteranos Na batalha Temporal Né? Isso se a pessoa Tá na liga Bronze Ou na prata Né? Tem uns ajustes Aqui de erros Né? Deixa eu ver Nada demais Aqui não Né? É Tem uns ajustes Aqui Mas o principal É isso aí Gente E aí Já saíram Da atualização Né? Sentimentos Conflituosos Aí né? Não dá pra saber Exatamente Se o Homem-Formiga Vai vir Quebrado Ou não Né? Mas De forma geral Eu gostei Dos personagens Da atualização Só não gostei Que o dinossauro Fez a Cassie Aqui Só T2 Mano Acho que isso daqui É uma bola fora Gigantesca Né? Mano Tem que parar Com isso Dinossauro Para com isso Pelo amor de Deus Né? Mas de forma geral Tá bem legal Aqui E aí Vocês estão Animados É para a atualização Vamos pegar algum traje Aí Gostou das Novidades Aí Do objetivo guiado Né? Então Comentem aí O que vocês acharam Da atualização Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Deixa o like no vídeo E se inscrevam no canal Obrigado a todos os inscritos E a todos os membros Do canal do Rafão E aos membros De categoria máxima Ao Anderson Berdiano E ao Marcos Vini Muito obrigado Por tudo E até mais